A sua Bíblia em Mateus capítulo 7 Glória a Deus Eu creio que é noite de milagre Se você crê comigo é noite de batismo com o Espírito Santo Mateus 7, 24 Quem encontrou diz eu amo Jesus Quem encontrou diz eu também Está escrito assim, Mateus 7, 24 Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha Sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sobraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa Que não caiu porque foi edificada sobre a rocha e sobre a rocha Todo aquele pois que ouve estas palavras E nós pratica Será comparado a um homem sensato Que edificou sua casa sobre a areia Sobre a Sobre a E caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa E ela desabou Sendo grande a sua ruína Antes de você sentar Olha assim, Senhor Senhor Tenha misericórdia de nós Tenha misericórdia de nós Usa o teu filho Usa o teu filho E fala conosco Em nome de Jesus Amém Aleluia Queridos É um tema de muita relevância para os nossos dias É a família Estruturada na rocha E a família é a célula mater da sociedade A primeira camada da sociedade é a família Tudo parte a partir da família Nenhuma civilização foi construída sem a família E para que se construa uma nação é necessário a família 55 famílias resolveram construir a nação mais poderosa da época chamada Estados Unidos Algumas famílias Como minha esposa falou aqui Reconstruíram em 52 dias As muralhas de Jerusalém Sendo que os profissionais levaram de 4 anos As famílias levaram 52 dias Então nada sobrevive fora da família E existe um engendramento satânico Por que uma luta contra a família? Porque foi Deus que construiu a família Para que haja a igreja Tem que haver família Gênesis começa com um casamento E termina em Apocalipse A Bíblia com um casamento Começa com Adão e Eva E termina Cristo e a igreja Se casando Aleluia E nesse sermão aqui Depois de Jesus falar o sermão mais poderoso Que ele falou que é o sermão do monte No sermão do monte tem todos os princípios do reino de Deus Todos Sem faltar um E quando ele vai finalizar Ele diz assim Se vocês ouvirem E colocarem em prática Isso que eu acabei de ensinar Eu vou comparar vocês A um homem sábio Que edificou a sua casa na rocha Escute Jesus vai falar que existem duas formas de construir uma casa Existem dois fundamentos Pela qual a pessoa pode construir Só que casa É Pastor José A casa ela se subdivide em três esferas Existe a casa Que me protege do vento Que me protege do sol Que me protege do frio Existe o lar Que é o emocional da casa E existe a morada Que é o espiritual da casa Então nós precisamos aprender A construir essas três esferas Da casa E Jesus ensina nesse sermão Eu desafio você na sua casa A ler esse sermão Martinho Lutero disse Que se rasgar toda a Bíblia E ficar só o sermão do monte É o suficiente Para você viver na terra E morar no céu São três capítulos E Jesus fala assim Que se eu praticar Por que praticar? Quando eu ouço Eu tenho uma parte teórica Eu tenho uma semente Quando eu pratico Eu tenho A terra Eu tenho algo Concreto A teoria Com a prática Gera um bebê Chamado resultado Apenas teoria É como um homem Querendo ter um filho sozinho Não tem como Ou como uma mulher A não ser que use O método artificial De disseminação Mesmo assim Vai precisar Do esfermatozóide Da outra pessoa Então se você Apenas tem a teoria Sem a prática Nunca vai nascer Um bebê Chamado Resultado E ele fala Que quem pratica Esse princípio Os ventos Vêm Os rios Vêm A chuva Vem E a casa Não cai Aleluia Aí ele fala Se vocês apenas Ouvirem E não praticar Vou comparar você A um homem insensato Ou a um homem tolo Que edificou a casa Na ele Escute Por que que Jesus Usa rocha e areia? Tem pergunta Que eu preciso fazer Você vai ver O próprio Cristo Falar As pedras Que os construtores Rejeitaram Você vai ver O salmista Repetir esse mesmo Versículo E onde foi Na Bíblia Que os construtores Rejeitaram pedra Se você ler lá Em Gênesis Você vai ver Na construção De Babel Eles rejeitam pedra E eles usam o que? Tijolo E o que é tijolo? Se não areia Cozida Tijolo é algo Feito pelo homem Pedra é algo Feito por Deus Tijolo é tudo Igualzinho E eles pegam Um material Artificial Para colar tijolo Todas as vezes Que eu faço algo Que não é do céu Eu estou construindo A minha casa Com tijolo Eu colo Mas não encaixa Não existe pedra Igual Tem umas que são pequenas Tem umas que são maiores Tem umas que são média Mas Deus fala Mas todas as pedras Fui eu Quem fiz E aí é Pedro Quem diz Você é Pedra Viva E é a união Das pedras Que Paulo diz Vós sois Templo Do Espírito Santo Aleluia Aleluia O que é que eu preciso Põe em prática Para não sofrer A fúria do vento Vento é pneuma Pneuma é espírito Como Luiz Eu não vou sofrer Ataques demoníacos Na minha casa De ventos E não ser destruído Rios Fala de água Água é o que sai É palavra Como que eu vou sofrer Ataques de palavras De ofensa De calúnia De perseguição E a minha casa Não cai Aleluia Chuva é bênção Chuva é bênção Mas se a casa Não estiver pronta A chuva vem E derruba a casa E acredita que foi Abençoado E desviou Por causa da bênção É Como que eu faço isso? Aí eu fui procurar Algumas pessoas Na Bíblia Porque nem passava Pela minha cabeça Pregar isso Eu tinha outro sermão Prontinho Até pus nome Ele falou Você vai pregar aqui? Eu falei Amém Jesus É uma experiência nova comigo A Bíblia diz que Nabal Era um homem maligno Escute Maligno Porém muito rico Sua esposa Abigail Mulher fiel Mulher virtuosa Mulher prendada E eu fiquei E o nome Nabal É filho do mal Davi Vigiou Os homens de Nabal E protegeu Os homens de Nabal Por dias E disse assim Fala para Nabal Mandar uma pedidinha Para a gente E o servo de Davi E o servo de Davi E ele disse Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé Que usurpou Ele está pensando o quê? Não vou fazer isso não E a notícia chega lá Davi se ira Não consegue controlar O emocional E fica irado E fala Eu vou exterminar Todos da casa de Nabal Escute Abigail Escuta o servo Fala assim Minha senhora Os homens de Davi Vieram aqui E o seu marido Nabal Enxotou eles Nós estamos Correndo perigo de vida E eu fiquei Perguntando Nabal sendo mal Abigail Não foi influenciada Pela maldade de Nabal Porque tem mulher Que fala assim Ah é? Ele é mal? Então eu vou revidar Ah é? Você está fazendo Coisa errada Você vai me pagar Abigail não Abigail pega Exatamente a comida Que serviria para Davi Manda Preparar o seu cavalo E vai até Davi Chegando em Davi Ela se prostra E diz Meu senhor Rei Davi Sou tua serva Não faças tal loucura Contra Nabal O nome dele já diz Que ele é mal Mas não é por causa De Nabal É por causa De ti meu senhor Escolhido por Deus Levará o sangue De Nabal Sobre ti Não faça tal E ela diz Hoje tu impediu Eu De fazer Uma grande maldade Escute Mulheres Vocês tem nas mãos O poder da transformação É por isso que o diabo Tem investido pesado Contra as mulheres Durante os séculos Porque Ei A mulher Tem um poder De multiplicação Que só ela tem Toda a semente Que cai no útero Da mulher Seja física E não seja espiritual Ela multiplica E o diabo Quer tirar isso Abigail Se manteve pura Mesmo diante Da maldade Abigail Se manteve injusta Mesmo diante Da injustiça Abigail Se manteve luz Mesmo diante Das trevas Abigail Se manteve Doadora Mesmo no ambiente Que egoísmo E quando ela volta Ele está bêbado Ou ele está bêbado E ela não fala Você é um louco O que você fez? Colocou a nossa família Em risco Ela se cala Porque não era Hora de falar Aleluia Dentro de casa Abigail fica quieta E sabe o que acontece? Dez dias depois Deus Mata Na bala Às vezes É hora de falar Mas às vezes É hora de se calar Aleluia Glória a Jesus O cidadão Que não era cristão Presbítero João Eduardo Chegava bêbado em casa E ele não se lembrava Que a esposa dele Era crente 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 Mas ele ficava bêbado E perdia a noção E ele falava assim Como é que minha esposa Me trata Quando eu estou bêbado Eu vou fingir hoje Eu vou fingir Para ver como é que ela me trata E aí ele fingiu De bêbado Chegou daquele jeito Mas fingiu Tomou um pouco de álcool Para ficar com cheiro E fingiu de bêbado E aí a mulher Pegou ele Meu amor Meu bem Aí levou Deu banho nele Colocou uma comida Para ele Trouxe um café Para ele tomar Colocou na cama Deu um beijo E disse Deus te abençoe No outro dia Ele acorda e diz Eu vou na tua igreja E ela disse Por quê? Porque para me tratar Do jeito que você me tratou Tem que ser uma pessoa Que tem Deus Na vida dela As vezes Você não tem ideia Que o amor Vence o mal Você não tem ideia Do que uma ação Em amor Diante de uma Ação de indiferença Pode trazer Uma transformação Na vida da esposa Do esposo Do filho Glória a Deus Aleluia Aí eu me lembro De Abraão Deus falou assim Abraão Me dá o teu filho Isaac E aí Abraão Vai indo Vai indo com O jumento Vai indo com os moços No pé do monte Ele fala Fiquem aqui vocês Que eu e ele Vamos adorar E quando eles chegam lá Isaac fala assim Pai Isaac começa a ajudar A montar o altar E ele diz Pai Está aqui a madeira Está aqui o cutelo Está tudo ok Mas está faltando o cordeiro Sabe o que eu aprendo? Isaac conheceu O ritual do culto Abraão ensinou A Isaac Como levantar O altar para Deus Abraão ensinou A Isaac Como adorar O Deus do céu Abraão ensinou A Isaac Não dizendo Vai lá Isaac fazer Eu vou fazer Para você ver Eu fazendo Meu filho Era tipo assim Imagina os Abraão de hoje Você tem que ler Bíblia Mas ele não lê Você tem que orar Mas ele não ora Tem que orar Mas não jejua Você tem que adorar Mas não adora Não, não Abraão fazia Faça como eu faço Meu filho Não é aquele provérbio antigo E pouco Que a gente aprendeu Faça o que eu falo Mas não faça o que eu faço Não Era Faça exatamente O que você me vê fazendo E aí ele diz Meu filho Você vai ser O sacrifício Hoje Meu irmão Eu fiquei imaginando Essa cena As lágrimas De Abraão E beijando Filho Foi Deus Que pediu E ele dizendo Pai Faz o que tem que fazer Deus está dizendo Hoje Você tem coragem De ser um sacrifício Vivo Para eu salvar Sua casa Você tem coragem De deitar No meu altar Para eu fazer Eu salvar Sabe por quê? Tem gente aqui Que não sabe O que é ter um pai Tem gente aqui Que não teve O colo do pai Que o emprego E o trabalho Foi o mais importante Que o presente Era mais importante Que a presença Tem gente aqui Que tudo o que queria Era um abraço do pai Era o colo do pai Tem gente que não consegue Falar com o pai Não consegue perdoar Mas Deus está dizendo Ainda que teu pai E tua mãe Te desampar Eu te adoro Como filho Nesta noite E que tu és Filho e filha Amada Aleluia Aleluia Eu quero dizer para você Que é pai Ensino ritual Para o seu filho Mas não ensinar aqui Não é fazer Faça É você fazer Jesus usava Dois instrumentos Que a gente não gosta Os maiores instrumentos De Jesus na terra Foi uma Uma toalha E uma bacia Ninguém gosta De usar isso Ninguém gosta Não, não estou falando Que você usar literal Não Que você usar Ele vai lavando Os pés de Pedro Cheio de unheira De chulé Poeira De tomé De crédito Judas Não vou lavar não Foi isso que ele fez? Não Ele lava os pés Do traidor Lava os pés De quem Magoou Tem coragem De lavar os pés De quem te feriu E ele disse Vocês me chamam De mestre Senhor Se vocês estão Tentos Mas eu dei O exemplo Façam mesmo Aleluia Teve um Um pai Ele falou assim Filho Hoje Eu sou Todo seu Tirei o dia Para você Meu filho Aí Pode O que você quer? Pai Quero sorvete Ele comprou sorvete Vamos no cinema? Foi no cinema Vamos no parque E foi no parque Vamos na piscina? Foi na piscina Irmão Ele aproveitou O pai Aí Tomou um banho O menino acabou Dormindo na cama do pai Aí ele pegou O menino no colo E colocou na cama dele Quando ele vai sair O menino fala Ei pai Ei pai Falta oração Aí ele ora assim Senhor Deus Quando eu crescer Eu quero ser igual O meu pai O pai Amém meu filho Deu um beijo Fechou a porta Fui lá pro fundo E gritou Deus Não ouve a oração Do meu filho Porque eu sou adulto Eu sou mentiroso Eu sou enganador Deus Não ouve não Eu não quero Que o meu filho Seja igual a mim E naquele momento Que ele vai falando Que ele vai falando Senhor Tem misericórdia Ele vai sendo quebrantado E o coração quebrantado Ele não despreza O Senhor Vem quebrantá-lo E o transforma Orar pela noite Carabadará 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 Deus está falando hoje A sua oração Pode transformar vidas Deus está falando hoje Não desista de orar Não pare no meio do caminho Tem umas perguntas Que Deus faz na Bíblia Que me mexe comigo Lá no Éden Quando Adão peca Deus diz assim Onde você está? Deus não pergunta O que é que você fez de errado? Isso quem pergunta é o capeta Isso quem pergunta é alguns irmãos Que não tem sensibilidade Deus pergunta Onde? Você Está É? Ah irmão É o Velho Testamento Vai no Novo Quando a igreja de Éfeso Deus fala assim Tem uma coisa contra vocês Que deixaste O primeiro Lembra a coisa que fizeram errada Ou lembra Pois onde? Onde? Lugar Deus pergunta Onde? Lembra Não é lembra Pois o que vocês fizeram de errado Lembra Pois onde? Caíste Deus está falando hoje Onde você está? Quando Caim mata Abel Deus pergunta Onde está O teu Irmão? Quando Abraão Está em sol Terrível De uns 50 graus Fora da tenda Por que fora? Não me brigou com Sara Porque ficaram em sol Daquele fora da tenda Só se brincou com a mulher Homem quando briga com a mulher Não quer ferro de casa Ele quer sair Não tinha onde ir Porque ela pode atender E Deus fala a coisa Ele pergunta assim Onde está Sara Tua mulher? Onde está Teus filhos? Não estou perguntando Fisicamente não Espiritualmente Onde está Tua mulher? Onde está Teu marido? Onde está Tua família? O diabo tem Invertido As ordens Leia Quando Deus Chama Noé Veja a entrada E a saída Da família de Noé Diz assim Que Noé Seus filhos E sua esposa Para a saída E as esposa Dos filhos De Noé Mas na saída Ele fala assim Noé Sai você Tua esposa Teus filhos O diabo quer Inverter A ordem E Deus está Falando Não deixa Tem filhos Que querem ser Pai dos pais Pai e mãe Têm dor de barriga Sabia? Você sabia que Pai e mãe Têm dor de barriga E eles vão No banheiro Sabe que Pai e mãe Erra? E alguns Filhos acham Que tem um check Lixo Achando que Eles têm Que ser perfeitos Quem falou Para você isso? Eles tiveram Uma vida Se não fosse Seus pais Você não estaria Aqui hoje Ah, mas eles Ninguém dá O que não tem Toma lei Se não morrar Pai e mãe Não prospera Mas ele fez Coisas horríveis Não tem a ver Com ele Sabe o que Eu acho lindo? Quando o filho Pródigo falou assim Me dá a parte Que me deve Ele desejou A morte do pai Mas a casa do pai Era tão lindo Era algo tão maravilhoso Que quando ele Teve os portos De onde que ele Lembra? Levantar-me E irei ter Com quem? Meu pai Se seu filho Cair Ele vai se levantar Para ir para onde? Ele vai dizer Pai? Ele vai dizer Mãe? Ou levantar-me Para ir na casa Do meu amigo? Ou levantar-me Para ir na casa Do meu colega? Se seu filho Ir Ele vai se levantar Para ir na casa De quem? Aquele pai Criou boas memórias Na mente Daquele filho E quando o menino Volta Ele não diz Cadê o dinheiro Que eu te dei? Ha, ha, ha Agora você está Na minha mão Ha Vai para o quarto Dos fundos Trinta dias De castigo Aquele menino Estava vivo Ou estava morto? Vivo ou morto? Delicado Estava perdido Ou estava achado? Perdido Perdido e morto Como que eu vou Pôr de castigo Dentro da louca? Como que eu vou Cobrar de quem Está perdido? Mas é quando Ele ensaiou Um sermão Quando eu chegar lá Eu vou falar assim Ah pai Peguei Quando ele chega O pai corre Você não encontra o velho Não podia Ele corre E o abraço É quem diz Bem-vindo Meu filho O beijo Diz Você está Perdoado Ali? Não Ele perdoou o filho Quando o filho saiu Já estava perdoado E sabe o que eu gosto lindo? Já estava tudo pronto O anel A roupa Ao par Ao par O bezerro Quanto que ele comprou isso? Imagina se ele não tem esperança Em Madriano Ah Não, não Fui lá na cidade Eu quero comprar um alpaca Pegar melhor Para quem é? Meu filho Mas não foi embora Ele vai voltar É, eu quero pegar o anel Não, o melhor anel que tem O melhor é Para quem é? Meu filho Mas não foi embora Não foi voltar É, eu quero ir às vejas Melhor No mental Como é que você sabe Que o número mental Vai ter engordado? Ah, mas o filho só cresce Na casa do pai Ele sabe o tamanho da roupa Porque o filho não cresce longe da presença e da casa do pai Só cresce aqui É aqui É aqui Meio da luta Meio da perseguição Mas é aqui que você vai crescer É como uma árvore plantada na beira do ribeiro Espírito Seca os deus Seca os deus Seca os deus Seca esse bezerro Para que? Churrasco? Que dia? Não sei o dia Para mais O que você está esperando? Meu filho Vai voltar Talvez Se o marido for embora E alguém falou Vem nessa cama de casal Você fala Ele vai voltar Aleluia Talvez você está sentado aqui hoje Eu faria isso no seu lugar Eu faria isso Colocaria a Bíblia e falava Jesus Ele vai sentar aqui do meu lado E eu vou ver ele sentado naquele púlpito Segurando o microfone Cantando ou louvando ao teu nome Eu colocaria E morra aqui É do meu lugar Do meu filho Jesus Aleluia Porque só quem sonha Cega o bezerro Para o churrasco da vitória Só quem sonha Compra o anel Para devolver a honra Para quem perdeu a honra Só quem sonha Compra o parque Porque na casa do pai Não tem escravo Não tem filho E quem anda assim Descalço Não é escravo Deus fala Eu te devolvo Apose Salve filho Aleluia 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 Aí tem um irmão Que não quer entrar O pai está em festa Tem festa dentro do pai Tem festa na casa do pai Tem festa na vida do filho E tem um filho Que está fora da festa E toda pessoa Que guarda a mágoa Fica fora da festa Que Deus está preparando Está fora da festa Ele fala assim O que está acontecendo aí? Olha Ele é filho E não sabe o que está acontecendo O que está acontecendo aí? Aí o empregado sabe Mas ele é filho E não sabe O que é da mágoa O rancor O ódio A madura Aí Teu pai Teu irmão voltou E quem está com essa mágoa Não fica alegre Que ninguém está em festa Oh meu Deus É Deus Aleluia Você está vivendo Uma festa com Deus Aí do seu lado Meninice Esquisitice Não é tudo isso Deve estar na carne Não infeliz É porque você está com mágoa Está em festa com Deus Deixa festejar Quem está em festa com o pai O filho voltou E o pai fez festa Aleluia Deus Fez fiel Jesus Aleluia Esse teu filho aí Mas irmão Você sabe gritar O meu pai Porque o pai deu um terço Ele ficou com dois terços Agora ele quer pagar a conta Você está preocupado com isso? Quer a prova? O senhor nunca deu um cabrito Para mim Mas ela tem cabelo de cabrito Aí o pai fala Tudo que é meu é teu Ele é dono de tudo Ele está pensando em cabrito Aleluia Mas sabe o que eu acho Essa parábola Não é chamar parábola Do filho pródigo Ele disse do pai Do filho pródigo Porque o pai Ele tem graça Para perdoar o que errou E que saiu E tem graça Para perdoar o que ficou também O pai ele segura na mão Do que ficou Segura na mão Se a tua casa For cheia de graça Ainda que os seus filhos saiam Eles vão voltar Aleluia Aleluia Quando falta graça Não é os filhos que vão embora É a gente que fala Tchau É a gente que fala Naquela casa eu não piso mais Na casa de fulano Eu não vou mais Fora Na minha casa Nunca mais Você não pisa aqui Faltou graça Faltou amor Faltou perdão Deus está falando Deixa ele encher Encher você de graça Aleluia Graça é dar o outro Aquilo que ele não merece Graça é servir o outro Como ele não merece ser servido Graça é abraçar o outro Sem esperar nada Em troca Graça é o que Deus fez Nosso Deus Aleluia 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 Jesus Muitos pais perderam uma graça E alguns dizem Não tenho paciência Filho da trabalho Querido Sabe o que eu acho engraçado? Quem aqui venderia um filho Por 10 milhões de reais? Ninguém 20 milhões 10 bilhões Quem venderia? Ninguém Então seu filho tem valor? Diz para a réplica Tem valor Tem valor Mais do que 10 milhões Mais do que 10 milhões Engraçado Você não investe nisso Por quê? Você não passa tempo com ele Por quê? Se ele tem todo esse valor Que você está falando Por que você não investe? Por que você não valoriza? Por que você não abraça? Por que você não beija? Por que você não fala? Eu te amo Deus falou para Jesus Tu és O meu filho Amado E eu estou satisfeito com você Com ele? É Mas ele não fez nada ainda? Ele não sou demônio Não curou ninguém Ficou no meu na cruz Mas não é o que ele faz É o que ele é Glória a Deus Não é o que ele faz Por isso que Deus fala no começo Eu te amo Estou satisfeito com você E se eu errar A gente conserta junto E se eu falhar A gente conserta junto E se eu tropeçar A gente conserta junto Mas tu és meu filho Amado Sem quem eu tenho prazer Deus está falando Não deixa teu filho ir para a escola Sem saber que é amado Não deixa a esposa sair Sem saber que é amada Não deixa o marido sair Sem saber que é amado Eles estão indo Ser tentado No deserto da faculdade No deserto da escola No deserto do trabalho E aí quando eles forem tentados O diabo fala assim Se tu és amado mesmo Ele vai dizer Eu sou amado Aleluia Sabe o nosso problema A gente não se sente amado Teve uma criança O pai assistiu no noticiário Chegou o pai Chegou do trabalho Pai, 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 pai Fala filho Quanto sou bem por hora? Estou vendo o jornal Pai, pai, pai Quanto sou bem por hora? Eu já falei que estou vendo o jornal Pai, pai, pai Se você vir aqui outra vez Eu me meti nela em você Pai, pai Fala dormir, moleque Ah, não foi Sumiu Aí daqui a pouco acabou o jornal E lembrou Aí ele foi lá O menino dormiu Mas tinha a marca da lágrima Filho Filho Ô filho, perdoou o pai O pai estava nervoso O que você queria? Eu queria saber Quanto sou bem por hora Mas por que filho? Não, o que o senhor fala É 15 reais por hora Ele foi na caixinha dele Tinha 13 Me empresta 2 reais, pai Mas para quem me empresta? Aí ele pegou 15 e falou Fica uma hora comigo Fica uma hora comigo, pai Será que a gente não está valorizando mais as coisas? Você sabe que a única coisa da mulher que você vai levar para o céu É a sua família? Você não vai levar mais nada para o céu Anuncia a sua família É a sua casa Tudo que Deus vai fazer na sua vida É a partir dos seus filhos É a partir de você É a partir do seu esposo É a partir do seu coração É a partir do seu coração Se eu encontrar no seu coração o desejo de mudar De ser transformado E falar Deus me muda para eu ser agente de cura na minha casa Me muda para ser agente de reconciliação no meu lar Me muda para o meu marido ser transformado através de mim Me muda para minha esposa ser mudada através de mim Deus fala Achei um homem e uma mulher Segundo o meu coração Oh, glória a Deus Aleluia, Jesus Sabe por que as pessoas não conseguem sonhar mais? Que nem José? Porque elas têm mágoa dos irmãos José foi vendido pelos irmãos Jogado na cisterna E não guardou mágoa José teve uma calúnia terrível De abuso sexual da mulher que foi de lá E não guarda mágoa Tinha motivos Porque o cobeiro se esquece Ele abandona, indiferença E não guarda mágoa E quando ele está lá no trono Ele vai gerar uma criança E o nome da criança é Manassés Repita comigo, Manassés Significa Deus me fez Esquecer Deus me fez perdoar E depois ele gera Efraim Repita Efraim Deus me fez prosperar Não tem como gerar Efraim Sem gerar Manassés primeiro Primeiro eu perdoo Depois eu prospero Porque o milagre de Deus Passa pela porta do perdão Passa pela porta da reconciliação Passa pela porta da graça de Deus Glória a Deus Aleluia Em Gênesis 26 Isaque Filho de Abraão E ele vinha cavando poço De repente E os poços davam água E os camaradas brigavam E ele não revidava Aí ele começa a cavar poço E não dá água Meu Deus Por que não está dando água Isaque não é assim Ah deve ser Ah deve ser a terra Ah deve ser o pastor É o ciclo de oração Não, não, não É a irmã fulana Não Isaque falou Senhor Onde é que está o negócio Errado? Ele viu que tinha uma mágoa No coração dele Diagimelec Sabe o que ele faz? Ele convida Quem o magoou Dá um banquete Eles comem e conversam E está assim E Isaque Liberou Abimelec Em paz Naquele dia E está assim E naquele mesmo dia Eles acharam água Viva Você está querendo que a chuva Venha né Escute Nós estamos em cima Vamos falar dessa igreja Nós estamos em cima De poços entulhados Alamandui E assado E amandai Arraia Aleluia Você está pensando Que vai vir do alto Não vai vir Deus está falando Eu quero você cavando Desentupindo o poço Que foi entupido Por alguém lá atrás Amandui Aqui a maneira Se eu e você Não se unir Para desentulhar os poços Ei Não é de cima A água viva Está disposto Segurado E o que é da água viva Mas não tem como Dado a viva Para o coração Que está com água É verdade Quem não consegue perdoar Marcos Rogério Mas por que Eu tenho que perdoar Essa pessoa Que me fez tanto mal Porque um dia Você fez mal Para ele Ele te perdoa Ele diz Agora vai e faça o mesmo E por que Eu tenho que amar Essa pessoa Porque ele te amou Primeiro E falou Agora ame Como eu te amei Porque eu tenho Que ajudar Porque ele te ajudou Primeiro Agora vai e faça O mesmo Tem uma casa Que eu gosto muito Para a gente Para a gente Não quer deixar E eu não quero deixar E ele meteu o pau No irmão E eu escutei o áudio Aí Ela tem chamada E não sei o que E ele não quer deixar E eu chamei ela Para trabalhar E eu falei Varão Você está chamando Ela por aí Mas ela dá uma treta Em casa Você está entrando Pela janela O dono da obra É Deus Se Deus Desse chamar Você está falando Você tem que Para Deus Falar o coração Desse homem Não entre Pela janela Quem entra Pela janela É ladrão E salteador Entre pela porta É por isso que eu acho lindo Todo filho tem que sair Mas se sair O filho Como o filho O próprio vai voltar Tem que sair Como o Rebeca Gênesis 24 67 68 69 E abençoaram A Rebeca A Rebeca O filho O próprio saiu Com a herança Mas não saiu Com a benção Eu abro mão Da herança Mas eu quero A benção De Deus Aleluia E aí Deus falou assim Eu quero ungir um rei Nessa casa Escute Escute Toda casa Tem um Davi Viu Pra você que é pai Mãe Toda casa Tem um Davi Se você for inteligente Você faz Todos os seus filhos Ser Davi Ou todos os seus filhos Ser José Ou você Davi Ou você José Agora pega a sua inteligência Com Deus E fala E o que você vai fazer Aí Samuel chega E vê aquele homem Lindão assim Deus fala Não é esse Mas tem outro tamanho Tem tamanho de rei Tem roupa de rei Tem postura de rei Tem andar de rei Aí Deus fala Mas não tem coração de rei Deus cheirou o coração Sabia que Deus cheira O seu louvor no céu Não cheira em palavras Chega como incenso Não transforma em incenso Não Você vê Nem chega lá Deus não Ó Escute Deus não está nem aí Pra minha voz E pra sua Quem vem exibir voz Perdeu Quando você começa a cantar Deus fala no mute Deixa eu ver se o incenso sobe Seis jovens nos Estados Unidos No meio das drogas Prostituição Tudo aconteceu Ele fala assim Vamos orar na capela Vamos adorar a Deus Começaram a adorar a Deus Deus está lá no céu De repente entra um anjo Fala assim Eu vim derramar um incenso aqui De seis jovens Irmão O culto não acabou mais Ficou mais Não sei quantos dias Quantos dias ficou? Mais de 200, 300 horas 24 horas rodando Seis garotos Começaram Chegou o incenso Lá no céu De adoração Aleluia Venha pra aqui Não pra mostrar a voz Pra fazer Eu vou ser Meu louvor Vai subir com o incenso E o Senhor vai sentir Cheiro Lá no meu coração Acabou os meninos Gessé Falta o menor Falta o? Olha o nome dele Davi Na etimologia é amado Mas na mafologia é amor Eles estavam ali Cultuando a Deus E o amor Quem estava lá fora? O amor O amor lá fora Como que cultuou a Deus E não tem amor? Eles comiam E o amor Lá? Eles Almoçavam E o amor lá? Dormiam E o amor lá? Davi Ficava ali Se vinha pra casa Passou de ovelha Pega a vida de Jacó Passou de ovelha Quase não voltava Aí Manda chamar o amor Daqui a pouco Quem vem? Quando o amor Entra o pastor José A casa é cheia E o Espírito Santo E o Espírito Santo Se apoderou De Davi Sabe por quê? Deus não unge Não unge Reis Onde não há amor Aleluia Deus não unge Ninguém Onde não há amor Quando o amor Entrou O Espírito diz O amor entrou Entrou junto Porque Deus é Deus é Deus é Deus é Deus é amor Deus é amor Aleluia 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 Do amor Do amor Como que o filho do amor Guarda a mágoa É Deus Como que o filho do amor Não ama Quando o amor entra O rei é escolhido Deus não quer que eu unge A sua casa A sua casa Os futuros reis De sua casa Leva o amor Para lá Glória a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus E Paulo diz Paulo diz assim O pastor José É que a tribulação Produz paciência A paciência A experiência A experiência A esperança E a esperança Não traz confusão Porque o amor De Deus É derramado Em nós Através Do seu Espírito Amém Glória a Deus Fica de pé Para eu terminar Escute Está tendo uma guerra Filisteus Israelita Ei Olha pra mim Está tendo uma guerra Quem é que não está lá? O A Amor Está tendo uma guerra Quem é que não está lá? O A Amor Aí quem envia o amor? O pai Filho Vai lá na guerra Quando o amor chega O amor Vence A guerra Quer vencer a guerra? Leva a mão pra sua casa hoje Aleluia Querem ser guerras espirituais E emocionais Leva o amor Mas não é o amor Eros Não é o amor Fileos Não é o amor Storge É o amor Agapi O Agapel O amor Jesus falou assim Tu me amas? Ele disse Eu te amo E ele fala Senhor Ele fala assim Tu me amas? Amo Toma paciência Meus ovelhas Sabe qual é a maior prova de amor? Você pode dar pra Deus Cuidando de gente Adota alguém hoje Adota alguém hoje Ou gera alguém nas suas entranhas hoje Fala Senhor Eu quero adotar alguém espiritualmente Eu quero adotar fulano Eu quero adotar fulano nas minhas orações Sabe o que muita gente precisa? De pai A palavra P Programa A palavra A Adoção A palavra I Integração Um programa De adoção E integração Seja um pai Hoje uma mãe Débora era mãe Eva foi mãe De nações Rebeca recebeu A professora Você será mãe De milhares De milhares Sabe o que eu acho lindo? Quando o casal Vai gerar o filho O homem determina o sexo Mas é a mulher Que determina a quantidade O homem determina Se é macho É fêmea Mas a mulher determina Quantos vão no risco? Quando você entrar com o pai Num lugar fechado Quem determina Quantos filhos vai gerar É você Ele determina Se vai ser macho Ou pênis Mas ele fala assim Eu vou plantar dentro de você E a canga Eu vou colocar dentro de você Uma semente Que vai salvar Paulo Que vai salvar São Paulo Que vai salvar Brasil Pede minhas nações Por herança E as extremidades Da terra Por você E eu Te darei Se você só ouvir Essa palavra E não praticar Você construiu Uma casa na areia É Babilônia Toda casa Na areia Só traz confusão Escute Se a sua casa Tem confusão É porque tem tijolo Lá dentro Tijolo Irmã Irmã Mariana Cola Mas não encaixa Porque tem muitos casamentos Colados Pai e filho Só colados Para descolar é fácil Não está encaixado Pedra se encaixa Família Estruturada Na rocha Construída Por pedras Que se encaixam Ei E é pedra Lapidando Pedra Não se Lapida Diamante Com seda Seda Selen Para vidro Para lapidar É diamante Tem que ser Outro diamante Aí Deus colocou Alguém diamante Do seu lado Mas tu olha Fala Diamante bruto Jesus Está difícil O negócio Senhor Esse menino Jesus fala É esse que você vai lapidar Ei Eu te dei a habilidade De falar Aqui estão os lapidadores De diamante A partir de hoje Você não vai criticar Mais ninguém Você vai começar A lapidar Segundo a palavra De Deus Só quem crer Levanta a mão E dá glória Glória a Deus Glória a Deus Graças a Deus